Ela Só ela me encanta Ela que vai me levar Vou com a roupa do corpo Como ela quer me chamar Num oceano Doce balanço Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Ela que a todos fascina É fonte de inspiração Ideia que ninguém me tira Com ela me sinto um rei Ela que dá o balanço Do jeito que a estrela guia Eu vou me levar Gangorra do tempo que manda Meu amor Como a maré ir e voltar Num oceano Doce balanço Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Deusa Vai me levando Me embalando E eu vou Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando Deusa Vai me levando Me embalando Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando Eu vou Deusa Vai me levando Me embalando